Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Michel e vim aqui falar de um assunto que é bem polêmico e que as pessoas procuram muito, os profissionais da área emocional, pra poder alinhar esses pontos que é eu não consigo namorar, casar, me relacionar. Então esse vídeo é pra aquela pessoa que está buscando literalmente um relacionamento está buscando relacionamentos não só de amizades, mas está buscando alguém pra vida, né? Então o primeiro ponto, eu vou falar o que eu experienciei, o que eu estudei e também porque eu estou casado há dois anos, tenho um casamento muito feliz, graças a Deus e eu vou te falar o que eu apliquei pra que eu pudesse ter esse casamento feliz pra que eu pudesse encontrar alguém que realmente fizesse sentido pra minha vida e que tivesse muito em comum comigo, tá ok? Então o primeiro ponto, algo que eu percebi que atraiu a minha esposa, literalmente é não bancar o chato. Eu era aquela pessoa que fazia todo mundo dar risada na roda, mas muitas vezes se você é isso ou se você é o oposto, você tem que tomar cuidado com os exageros. Uma pessoa, por exemplo, que brinca demais não passa a seriedade e uma pessoa séria demais não permite que ninguém entre no mundo deles, se torne uma pessoa isolada. Então o primeiro ponto, não banque o chato. O chato no excesso e o chato no sentido da falta, né? Seja uma pessoa que os outros têm vontade de se aproximar e de ter uma conversa sensata e que quando você se aproximar as pessoas não fiquem com medo de você. Então, tome cuidado. Eu era um cara extremamente sociável, mas isso trazia um pouco de insegurança com quem me conhecia. Falando, ah, ele brinca demais. Então tome cuidado, esse equilíbrio. E se você é uma pessoa extremamente séria, racional e que não é o mais divertido da roda, seja uma pessoa que melhora isso, que se permite, que se abre pra isso. Então não banque o chato, tá bom, gente? O primeiro ponto. O segundo ponto é você saber discernir o que é meta e o que é delírio. Eu falo, Michel, mas o que é isso? O que é meta e o que é delírio? Gente, você tem que se observar como pessoa, né? Se observe como ser humano, se observe como pessoa. Existe o que é meta e o que é delírio. Eu sempre brinco com isso. Às vezes eu observava conhecidos criando uma utopia de mulher ou uma utopia de homem dentro da cabeça. Então a pessoa acredita que vai aparecer ali o homem no cavalo branco ou a princesa descendo dos céus. Entenda que nós somos seres humanos. E quando você for fazer a escolha de uma pessoa, que você ter ali uma empatia pela pessoa, e que você observar, se permita. Se permita conhecer, se permita conversar. Entenda que num relacionamento, hoje dois anos casados, eu entendo isso ainda melhor. Que num relacionamento é como se fosse uma cesta básica. E ali vai ter dentro daquela cesta básica muitas coisas no seu cônjuge ou na pessoa que você está conhecendo que você vai gostar, legal. Vai vir, eu por exemplo, gosto de doce. Vai vir doces. Mas vai vir, sei lá, sagu. Eu não gosto de sagu. Então num relacionamento é a mesma coisa. Parece uma comparação até esquisita, engraçada, mas é a verdade. No outro você não vai encontrar a perfeição. Vão ter pontos que não te agradam. Então saiba discernir o que é meta e o que é delírio. Então nenhum ser humano é perfeito e você vai... A melhor forma de lidar bem com alguém é lidando com os defeitos dela. Ah, eu consigo lidar com os defeitos dela? Perfeito. Eu consigo lidar com os defeitos dele? Perfeito. Então, tome cuidado com isso, tá? Não descarte as pessoas da sua vida porque... Ah, porque ele não tem o cabelo como eu gosto, o olho como eu gosto. Cuidado. Porque essa pessoa talvez ela não tenha o estereótipo exato que você buscava, mas essa pessoa pode ter um caráter e uma vontade de te fazer feliz como nenhuma outra teve. Então, seja cuidadoso nisso. Tá bom? Terceiro ponto. Você pode se desenvolver. Você pode se desenvolver e se soltar. Ou você que é extravagante, você pode se tornar uma pessoa mais séria. Desenvolva-se. Leia. Leia. Leia sobre livros de relacionamento. Busque conhecimento. As pessoas, tanto as mulheres quanto os homens, gostam de pessoas que conversam bem, de pessoas que se colocam da forma correta. É interessante você não ser aquela pessoa que só fala, mas que também ouve. Isso é fruto de conhecimento, gente. Você precisa ler, você precisa se desenvolver. Se desenvolva. Seja uma pessoa agradável, que as pessoas gostam de estar perto, que as pessoas gostam de conversar porque é um bom ouvinte, porque é uma pessoa que é sutil, que não fica polemizando assuntos. Então, seja essa pessoa. A pessoa que se desenvolve, a pessoa que todo mundo que chega perto sente confortável. Porque você sabe a hora de falar e a hora de ficar quieto. Tá bom? Esse é um terceiro ponto. O próximo ponto é ame-se, cuide-se. Gente, todo mundo, existe amor, existe paixão, mas também existe algo que é bem bacana. Que é quando você olha para o outro, você fala, nossa, aquela pessoa é bonita, nossa, aquela pessoa é atraente. Gente, os nossos olhos são as janelas, literalmente. É a primeira coisa que chama atenção em alguém. Então, se você está buscando alguém, você também tem que se amar. Você tem que se cuidar, você tem que estar bem vestido, você tem que estar bem arrumado. Você tem que ter ali uma boa aparência, estar se cuidando. É importante isso. É importante porque a primeira impressão, ela pode ali despertar no outro interesse por você e vice-versa. Então, cuide-se, ame-se. Hoje, aproveita, dá um talento, né? Faz um, coloca uma roupa legal. Quando acabar essa quarentena, vai se socializar, conhecer pessoas. Mas saia bem vestido, se arrume. Crie, não também não crie uma coisa na sua cabeça e se vista de qualquer jeito. Não, procure as tendências. Se vista de uma forma legal. Corta o cabelo de uma forma legal. Faça a barba de uma forma legal. Então, você vai ver que naturalmente as pessoas vão se sentir confortável com você e você vai conseguir conhecer alguém nesse sentido. E aí, quem sabe, já arrumar uma namorada e até o seu futuro marido ou esposa. Tá bom? E o último ponto, gente. Então, o último ponto. Frequente lugares que fazem sentido pra você. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ambientes mais tranquilos. Gosto muito de ambientes familiares. Eu conheci a minha esposa dentro de um ambiente de igreja, de um ambiente familiar. Quando eu comecei a namorar com ela, eu já tinha amizade com a família dela. Por quê? Porque os ambientes que eu frequentava eram ambientes mais tranquilos. Não adiantava eu encontrar uma pessoa que gostasse de balada, né? Porque eu não sou assim. Eu não sou uma pessoa que age dessa forma. Eu sou uma pessoa mais tranquila, caseira. Gosto de coisas caseiras. Então, eu procurei alguém e encontrei alguém que tinha ali comportamentos, atitudes e coisas semelhantes às minhas. Então, isso é uma coisa muito importante, gente. Frequente lugares que façam sentido pra você. Que façam sentido pra você. Porque, vamos supor, se você é uma pessoa que gosta de sair, casa com uma pessoa totalmente caseira ou namora com uma pessoa totalmente caseira, você vai ter dificuldade ali de chegar no equilíbrio, né? Então, entenda. Lembra o que eu falei sobre encontrar no outro coisas que tem em comum? Então, esse é um próximo ponto. Então, gente, fechando aí, recapitulando. O primeiro ponto é, não seja um chato. O segundo ponto é, saiba discernir o que é mito de delírio. O terceiro ponto, você pode se desenvolver e melhorar como ser humano. Seja uma pessoa agradável. O próximo ponto, ame-se, cuide-se, esteja bem vestido, seja uma pessoa agradável, uma pessoa cheirosa, arrumada. E o último ponto é, frequente lugares que façam sentido pra você, com pessoas que se pareçam com você. E, certamente, você vai conseguir melhorar os seus relacionamentos no geral. Quando acabar essa quarentena, você vai ter ali, vai poder se aproximar mais dessas pessoas. Mas, gente, as redes sociais também, elas ajudam muito. Então, você pode aí manter contato, ser uma pessoa bacana, uma pessoa que está nas redes sociais. Tomar cuidado pra não se expor, porque tudo que é muito exposto também fica desagradável, né? Quando uma pessoa, ela se expõe demais, uma outra pessoa que tem uma boa impressão pode começar a ter uma impressão contrária. Então, tome cuidado. Tudo é importante ter equilíbrio, tá bom? E comece a se amar primeiro, porque essa autoconfiança, ela exala. Um homem confiante, uma mulher confiante, seguro, exala, literalmente, tá bom? Então, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, eu tenho um conteúdo aqui bem interessante, um curso meu, que eu falo sobre relacionamentos utilizando uma ferramenta muito top, que eu trabalho como terapeuta, e ajuda as pessoas em seus relacionamentos. Quer conhecer mais? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou disponibilizar aí pra você poder conhecer, tá bom? Conhecer o meu curso, conhecer os meus materiais, então, tudo de bom. Curte aí, compartilha com seus amigos e tudo de bom. Tchau, tchau.